Eu tenho pensado muito, 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 muito sobre tudo que vem acontecendo no Atlético, porque eu acho que é um momento complexo do clube, é um momento onde o clube acerta e decola de vez, ou um momento onde o clube erra, dá passos pra trás que podem atrapalhar não só o ano do centenário, mas um futuro de duas, três temporadas até se reconstruir de vez. O que acontece com alguns clubes de futebol, por exemplo, o Arsenal, demorou um tempo pra se reconstruir, o Manchester United acho que ainda tá no processo de reconstrução, acho que o Barcelona ainda tá no processo de reconstrução, então assim, tô pegando os maiores clubes do mundo pra vocês entenderem como esse tipo de coisa acontece. Acho que o próprio Boca, cara, que é um, talvez o maior clube da América do Sul, esteja nesse processo de reconstrução. Isso clubes que ainda tão tentando se encontrar, mas por exemplo, tem clubes que acertam. O Corinthians acertou, se reconstruiu da Série B ao título mundial, o River acertou com o Galhardo, pô, da Série B a títulos de Libertadores. Então assim, é um momento sensível, e eu não tô falando que o Atlético vai decolar, ou que o Atlético ele vai cair, mas eu acho que é um momento de vai ou racha. Porque eu começo a definir o que o Atlético tá vivendo como uma correção de rota. Porque depois da entrevista do Petralha, pra mim ficou muito claro que, na cabeça do Petralha, o que que seriam os próximos anos de Atlético? O Filipão diretor de futebol, o Turra ali sendo supervisionado pelo Filipão como treinador do clube, ou qualquer outro profissional que o Filipão indicasse. Poderia ser o Turra, poderia ser o Wesley, poderia ser quem fosse. Você teria ali o seu diretor de futebol, um cara experiente, o treinador ali numa ideia que o Petralha ele gosta, dessa questão de revelar jovens. Teria o Alexandre Matos de CEO, querendo ou não poderia contratar um CEO geral ali, mas seria uma manobra curta. E a geração da temporada de maior investimento da história do clube, ela continuaria competitiva como foi em 2022. E que geração é essa? Cuédio, Canobi, Hugo Moura, Vitor Bueno, Pablo. Todos esses caras foram contratados na temporada onde o Atlético resolveu gastar mais dinheiro. E o que que aconteceu? O Filipão saiu. Eu acho que a saída do Filipão desestabilizou o Petralha, cara, de uma maneira que a gente nem tem noção de quanto desestabilizou o Petralha. Eu não tô zoando. Acho que desestabilizou o Petralha de uma maneira surreal. Então assim, você já perde esse homem forte no futebol. Aí você perde também o respaldo que esse homem forte no futebol dava naturalmente ao seu pupilo. Então você já tem duas áreas afetadas, que é a diretoria do clube e você também tem a comissão técnica afetada. Porque eu vou ser sincero pra vocês, eu já ouvi isso de mais uma pessoa do clube. Falando assim pra mim, eu gostaria de ver o Wesley com o Filipão. O Wesley é um treinador melhor que o Turra, que não teve o respaldo interno que o Turra teve. Eu não tô justificando, foi por isso que o Wesley deu certo ou não foi por isso, mas é uma estrutura melhor definida. Quando você tem um diretor de futebol, quando você tem um treinador. Então assim, a gente já tá falando de correção de rota em dois setores fundamentais em qualquer clube de futebol. A diretoria e a sua comissão técnica. Aí você parte pro elenco. Talvez a questão do elenco seja ainda mais complexa. Porque beleza, a gente chegou numa final de Libertadores, mas cara, assim, várias peças importantes daquela conquista, que não foram contratados naquela temporada onde a gente mais investiu, não tão mais aí, fazia uma falta desgraçada. Dois laterais, que eram peças fundamentais daquele time, Kelvin e Abner, não tão mais aí. Aí você não tem mais um cidadine que querendo ou não era um líder ali naquele vestiário, tá ligado? Era um cara que trazia muito uma mentalidade vencedora. Parecia que não, mas o Cita era amigo de muita gente, potencializava muita gente no discurso ali e tal. Aí você não tem mais o Terãs, que era uma liderança técnica absurda. Um cara que te entregava 25, 26 participações em gol. Você em breve não vai ter o Vitor Roque. Aí quem sobra? Pabllo, Vitor Bueno, Canobi, o Coelho. Sabe? O Fernandinho, querendo ou não. Então, assim, é uma galera que não trouxe a sustentação que a gente imaginava. O Hugo Mourou hoje tá no banco, por exemplo. O Alex Santana hoje tá no banco. Aí a gente começa a olhar pra 2024 e a gente começa a fazer um desenho de time com o Cristian, com o Zappelli, com o Esquivel, com o Fernando, com o Kaká. Jogadores que não foram de 22, foram de 23. Que, querendo ou não, já é um desenho de rota. Então, assim, quando o Atlético foi gastar, num primeiro momento deu certo. Num primeiro momento o clube chegou na final da Libertadores, no ano onde ele mais investiu. O que eu acho que passa um recado. Abre o bolso, Petralha. Se você investir, a tendência aqui é... O que você formou já é um projeto sólido. Acho que o Petralha não precisa ter essa dor na consciência. O que ele conseguiu construir já é um projeto sólido. A partir disso, a partir disso, se ele investir, esse projeto sólido, ó, expande, fica maior, fica melhor. E pode chegar mais longe. Mas essa correção de rota, ela precisa ser certeira. Eu não sei quem ele vai inventar de diretor de futebol. Eu não sei quem ele vai inventar de treinador. Eu não sei o que ele vai fazer no mercado da bola. Mas é muita coisa pra mudar. É algo que de alguma forma me assusta. É muita coisa pra mudar, velho. Para pra pensar. Cara, são três setores do clube importantíssimos. Vamos ver se o Petralha, ele vai ser assertivo. Se o Matos vai ser assertivo. Porque a gente precisa disso. A gente precisa da tacada certa. Porque se erra, a gente vai precisar fazer outra correção de rota. Aí começa a ser um caminho muito mais desgastante. Porque a gente já não vai ter na memória o momento vencedor. Vai ter na memória outro contexto. Então, assim, é sensível, cara. É sensível. E eu vou te falar. Eu não sei se tá tão distante do Atlético pegar, acertar e decolar também não, tá? Se você me falar. Bento, Léo Link, Mikael, enfim, no gol. Kaká na zaga. Pedro Henrique, Thiago Heleno. Kaique Rocha no elenco de zagueiros. Podem ser titulares ou reservas. Enfim, depende do desempenho. Esquivel, Fernando. Fernandinho como um volante, podendo atuar sempre. O Eric como um volante. Não fazendo uma dupla. Não acho que os dois possam fazer uma dupla a mais. Mas os dois ali no grupo de volantes. Aí você tem um Zapeli. Você tem um Christian. Você tem um Bueno. Você tem um Pablo na frente. Até Canobi com eles mesmo. Acho que esses caras todos, eles podem ser úteis na formação de algo maior. Quando a gente fala de um time campeão, a gente não vai falar de um goleiro a um atacante. Atacante, camisas, notas 10, né? Não camisas, notas 10. Palmeiras é um grande exemplo disso. Palmeiras de nota 7 em nota 7, mas com o grande trabalho de um treinador, com o grande trabalho do clube, foi transformando esse 7 em nota 9 pela capacidade competitiva, pela sustentação que tinha, pelo mental que tinha. E é o caminho do Atlético. O Flamengo, eu acho que ele vai conseguir ter ali talvez 8, 7, camisas 10 em questão de nível. O Galo vai ter seu Paulinho e o Huck ali como jogadores de nota 10, um Arana talvez, um Zarate. A gente não vai ter esse cara nota 10. A gente encontrou o Roque sendo esse nota 10. O Fernandinho não é o nota 10. Mas a gente encontrou o Roque sendo esse nota 10. Ele vai embora. Mas eu quero ver o 8 do Christian virando um 9. Eu quero ver o 7 do Zapeli virando um 8,5. Eu quero ver o 8 do Fernandinho virando um 9. Eu quero ver um 7 do Esquivel virando um 8,5. Eu quero ver um 6 do Canob virando 7,5. Eu quero ver um 5,5 do Coelho virando 7. É esse o nosso desafio nessa reconstrução de rota. Mas essa reconstrução de rota, eu repito, passa pelos reforços certos. Passa pelo grupo certo. Passa pelo técnico certo. Passa pelo comandante certo. Não vai ser fácil essa transição. Repito. É uma reconstrução de rota vai ou racha absurda. Vai ou racha absurda. O Atlético precisa ir. O Atlético precisa ir. É isso que eu digo pra vocês. Tamo junto é nóis.